Como eu posiciono, eu trabalho com autoconhecimento, porém em conversa com o Eugênio, depois do evento da Eduz, ele me deixou bem claro que eu estou vendendo avião e não destino. E eu pensei, 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 mas está difícil de posicionar, até para o meu próprio evento. A semântica dele é o empreendedorismo e o autoconhecimento. Então a semântica é essa, mas eu estou com dificuldade de posicionar isso. Qual é o teu público? O meu público são empreendedores. Todos? Iniciantes. Iniciantes. Iniciantes em qualquer área, de qualquer idade, de qualquer lugar? 25 a 35. 25 a 35, que está fazendo transição de carreira? Transição, transição, transição. Tá. Qual é a principal dor que um cara de transição de carreira tem quando ele vai montar um negócio? Ele tem, primeiro, ele é tudo muito amplo, ele está testando muitas vezes... Tem alguém de transição de carreira aqui que está montando um negócio? Qual é a tua principal dor? A principal dor é que o arquiteto não sabe cobrar. Não sabe cobrar. Não se sabe cobrar. Queimado, não queimar. Não tem mais to scale. Ela está adicionando coisas ao negócio. Ela está adicionando coisas ao negócio. Quais são as 10 dores? Tem duas já aqui, não saber cobrar e captar os primeiros clientes. Quais são as maiores dores, as 10 dores de um empreendedor que tá fazendo função de carreira? Tá, as 10 dores, eles têm dificuldade com posicionamento. Dificuldade com posicionamento, o que é posicionamento? Todo o branding dele, desde... O que é branding? É a marca pessoal, então desde a logo... Ele não tem nenhuma ideia do que que é branding, posicionamento, ele não sabe. Ele saiu e falou assim, cara, tem um monte de coisa, tem um monte de métodos, um monte de... Gente, por onde que eu começo? Ah, você tem problema que eu sou branding. O que que é branding, cara? Eu falei assim, ele não sabe. Qual é a dor dele? A dor... Ela falou, não consegue cobrar. Isso é uma dor que todo mundo entende. Ela falou, não sei como captar os primeiros clientes. Isso é uma dor que todo mundo entende. Não tem branding aí no meio. Vai mais fundo, mais fundo. Qual é a dor? Vendas. Vendas, conseguiu os primeiros clientes. Ok. Tá. Tem uma dor já. Qual é a outra dor? Comunicação. Como assim comunicação? Muitas vezes ele tem dificuldade de até abordar a pessoa. Ele não sabe nem onde achar. Ele não sabe se ele faz uma ligação fria, ele não sabe se ele vai... Tem dificuldade de achar o mercado e tal. Sim, também. Legal. O que mais? Sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Você não conhece seu público. Você tem que conhecer muito melhor seu público. saber exatamente, especificamente qual é a dor dele. Porque daí você vai criar um evento para resolver a dor dele. Não criar um evento para entregar aquilo que você sabe. Porque aquilo que você sabe pode não ser a dor dele. A dor dele pode estar em outro lugar. Então, antes de você criar qualquer coisa, você tem que fazer o primeiro P. O primeiro P é pesquisa. É você ir lá no cara, fazer essas perguntas que você vai fazer. Você pergunta, cara, qual é a tua dor? Na linguagem dele. E aí você consegue criar o teu conteúdo. Na linguagem dele, com as dores dele. Senão você não vai conseguir. Não vai conseguir. Ah, autoconhecimento mais empreendedorismo. Não. Onde que está a dor? Cadê, cara? Cadê a dor? Aquele cara vai olhar e falar, cara, eu preciso disso. Ele não precisa de autoconhecimento mais empreendedorismo. Ele precisa resolver uma dor de conseguir os meus clientes. Ele precisa resolver uma dor da síndrome do impostor. Ele precisa resolver uma dor de que ele não sabe cobrar. Ele precisa resolver uma dor de que ele não acredita que ele vai conseguir. Ele precisa resolver uma dor do apoio da família. São dores muito específicas desse cara. E aí você vai falar dessas dores para ele. Entendeu? É outro jogo. Você quer transformar a sua empresa numa máquina de vendas para clientes pagadores e qualificados? E não aquele monte de curiosos que fica ocupando o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas sem comprar nada? Eu vou dar um treinamento online e ao vivo de dois dias por um preço super em conta para você em que eu vou explicar passo a passo de como você transforma a sua empresa numa máquina de vendas para clientes pagadores e qualificados. Então clica no botão e a gente se vê do outro lado.